Pessoal, é o Simplante, vou explicar para vocês o que significa isso aqui. Isso aqui é uma parte da parte de robótica, é o inicial de uma robótica, o curso de uma robótica. Então para a gente poder programar e executar alguns tipos de funções, usando plaquinha de computador, isso aqui é usado, é chamado de protoboard. Protoboard nada mais é do que uma plaquinha, onde ela permite que você coloque os fiozinhos sem ter que soldar ele. Então ele é cheio de furinho para você colocar e ficar mais fácil. Nesse sentido, ele põe e fica bem mais rápido, tá bom? Qual foi a ideia do projeto? É usar o conhecimento dessa data na parte de robótica, para que a gente possa desenvolver alguns tipos de mecanismos. O Wagner teve a ideia, a brilhante ideia, maravilhosa ideia, de criar um dado digital. Sabe o ladinho? Você joga e joga e você vê o número. Ele conseguiu através da programação, da plaquinha de computador, do protoboard, que é essa branquinha, ele conseguiu criar um dado de seis lados, porque tem dados de mais lados, aonde você apertando um botãozinho, em cada momento ele gera um número, ele acende o ledzinho. Então o número é substituído por led. Então você tem o ledzinho vermelho. Você apertar o botãozinho, no momento acende três. Aperta o botãozinho no outro momento, acende quatro, cinco, dois, um e assim vai. Só que para você fazer essa programação, se apertar o botãozinho e ele ficar acelerando a luzinha, tem toda uma programação computacional dentro dessa plaquinha. Antes da gente fazer nessa placa bonita aqui, a gente testou, fez um programa computacional, que ele simula essa placa. Por quê? É muito mais fácil eu levar um notebook do que levar tudo isso para testar. Então a gente fez aqui no computador primeiro, e aí o botãozinho, quando eu aperto, aqui deu o número seis. Ele vai apagar. Aí se eu apertar de novo, deu o número cinco. Então ele gera randomicamente isso. Daqui a pouco a gente explica o código para vocês. Primeiro a gente vai mostrar, ele vai funcionando efeito. na prática. Isso daqui, o que ele fez, é um site que ele simula a placa física. Vai logo. Está vendo aqui? Por enquanto tem três. Acho que está meio longe, mas... Aliás, vai dar. Se eu apertar, já era um outro número. Certo? A ideia era estimular o pensamento computacional em vocês. Só que levar um tamborão desse aqui é meio complicado, né? Então a ideia é só estimular o pensamento de vocês, a lógica de programação, para que vocês entendam como começar a programar alguma coisa, tá? E eu dei um número para esses LEDs aqui. Esse aqui eu chamei de um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Então se eu quiser o número um, qual dos LEDs vai ter que acender? O quatro, beleza? Pastor, mas são seis posições e por que tem sete LEDs? Exatamente por causa que se você olhar num dado normal, ele acende o do meio. Se eu colocasse só esses três laterais aqui, o do meio não ia acender nunca, não ia ter nada ali no meio, então por isso eu precisei de sete LEDs para fazer isso. Entendeu a ideia? Então, se eu quiser o número um, é só esse aqui que tem que acender. Então o que eu faço? Eu coloco que para o número um, o pino quatro, raio. Esse raio aqui é de alto, então está um sinal alto ali para ele. Passa energia, o LED acende, beleza? Se eu quiser que seja o número dois, quais que vão acender? O um e qual outro? Não, o dois não é esse? Três, quatro, cinco, sete. Exatamente, então um e sete. Está aqui na programação, se der o dois, alto no um e no sete. É dar acendia, se esse. Beleza? Tranquilo? Vamos lá ver se vocês pegaram a ideia mesmo. E o três? Como é que ia ser o três? Um, quatro e sete. Está bom? Um, quatro e sete. Daí ia ser essas três linhas. Certo? E assim sucessivamente. Só tipo assim, eu precisava disso aí ser randômico. Então a gente colocou aqui... O que é randômico, professor? É isso que eu ia falar. Randômico é quando você aperta o botão e ele sai aleatoriamente. Certo? Então, na função aqui, a gente colocou aqui, ó. Esse randômico, posições de um a sete. Porque ele não entende, né? Zero, então a gente vai de um até a posição número sete. É igual aquela função do Spotify, quando você pede para tocar de forma aleatória a música. No computador ele entende como o randômico e a linguagem dele seria o... É rand? Cadê o rand? Aqui, ó. Aqui, ó. Rand. Beleza? Deu para entender isso, galera? Para facilitar, eu sempre coloquei assim, tudo vai ficar no baixo. Apenas quando eu apertar, ele vai ir para o alto. Entendeu? Então aí eu não precisei. Porque senão eu ia ter que fazer o quê? Colocar aqui, no número um, por exemplo, o quatro é alto e o resto tudo baixo. Entendeu? E aí ia ficar uma programação imensa e ia ser meio chato. Então eu já fixei tudo no baixo e toda vez que eu apertar, apenas aquele um acende. Tudo bem? Então, perceberam? Ah, lógico. Tem outras maneiras de fazer? Tem várias. Só que eu achei essa daqui mais fácil, tá? Se você quiser, faça o seu dado digital também. Tá dando certo, gente? Conseguindo aí? Vai, peraí. Tem um cabelão muito louco, então é difícil. Ó, pra galera. Muito bem. Diga, fala a sua dúvida, Muralha. Senhor, quando coloca o fio aqui... Isso, aí ó, o fio você vai colocar na frente aqui, tá vendo? Por exemplo, aqui ele tá ligando no... Esse é o maior. Seis, isso. Então você vai colocar aqui, no da frente, entendeu? Entendi. Certo? Ali, ó. E aí, agora, eles estão seguindo essa montagem do TinkerCAD. Colocar todos os... E, agora, aí vai de cada um. Vamos lá ver o outro grupo. O grupo emaranhado aqui, vai ficar difícil depois de ser todos os componentes. Você não quer tirar foto? E aí, grupo? Ah, tá. Tá saindo? Esse rapaziada tá saindo aí? Não. Toma, não. É, vai seguindo. Olha, eles tiraram foto lá na TV. Então... Estão montando bonitinho. Muito bem. Tem um que já é negativo, né? Nessa copa. Qual ponta? Na minha, como você não tá lá. Eu botei um negativo lá. Tem. Tem um preto aqui. Tem um preto aqui já? Tem. Tem aqui? Não, nesse lado não. Tem que ficar chão. Mas você tem noção? Não dá nada. Ficar no menos, mas tem... Ah, tem positivo aí que o demais tem. Não. Bonitinho ver eles empenhados assim. Terminaram? Vamos lá então dar uma testada. Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos lá. Traz aí, traz aí pra gente ligar aqui. Tem que ligar na USB do computador. Vamos ver. Momento de tensão agora. Eu não tô nem filmando certo, mas tá bom. O senhor já veio longe. Veio, é. Aê, já acendeu. Aperta o botão, aperta o botão. Olha que lindo. Aê. Tá dando certo. Boa. Muito bem. Ah. Que lindo. Pronto. Agora nós temos dois dados. Vamos lá. Aperta aí. Aperta aí. Vai, apertando aí. Muito bem, galera. Que orgulho de vocês. Programação, tudo isso. Duas aulas. Muito bem, galera. Parabéns.